A Polícia Militar registrou um assassinato em Coronel Fabriciano. Testemunhas disseram aos PMs que o criminoso chegou de bicicleta, invadiu a casa da vítima durante o horário de almoço e efetuou os disparos de arma de fogo contra ela. O repórter Miguel Brás chega ao vivo com este caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a gente pelo MG Record. De acordo com a Polícia Militar, este crime foi registrado na rua Nico Roque, no bairro JK, em Coronel Fabriciano. A vítima é Igor Felipe de Moura, de 37 anos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele foi morto com pelo menos quatro tiros. Após a polícia ser informada sobre este crime, as equipes começaram a busca pelo suspeito. A área foi isolada até a chegada da perícia, que realizou todos os trabalhos. No local, foram recolhidos dois projéteis de calibre ainda não identificado. Não foi informado o calibre dos projéteis recolhidos. Após todos os procedimentos, o corpo de Igor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que Igor restava almoçando quando uma pessoa chegou de bicicleta, invadiu a residência dele e efetuou os disparos. Após o crime, o atirador fugiu. Agora a polícia quer saber quem é o autor deste crime e qual a motivação a pessoa tinha para matar Igor. E, portanto, a polícia reforça que quem tiver qualquer informação pode repassar pelos telefones 181 e 190, que é o telefone da Polícia Militar. Ainda segundo o boletim de ocorrência, há algum tempo, Igor teria sido vítima de uma tentativa de homicídio. Ele foi alvejado nas costas. Então, a Polícia Militar está em rastreamento para localizar o responsável por este crime registrado no bairro JK, em Coronel Fabriciano. Saulo.